Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima Esposa. Vinde, Espírito Santo, infundi em nós um coração doce como o da Santíssima Virgem Maria e dai-nos a graça. De dia após dia, nos assemelhamos a esta Mãe maravilhosa. Amém. Nono dia nesta caminhada e hoje vamos meditar com o Papa Francisco. O Evangelii Guardian, a alegria do Evangelho, página 223 de novembro de 2013. Na cruz, antes de declarar consumada a obra que o Pai lhe havia confiado, Jesus disse a Maria, Mulher, eis o teu filho. E logo a seguir, disse ao amigo bem amado, Eis a tua mãe. Evangelho de São João, capítulo 19, versículos 26 e 27. Estas palavras de Jesus, no limiar da morte, não exprimem primariamente uma terna preocupação por sua mãe, mas são, antes, uma fórmula de revelação que manifesta o mistério de uma missão salvívica especial. Eu vou repetir, neste momento da morte de Jesus, esta atitude de entregar Maria a João, não é apenas uma terna preocupação para com Maria, mas, antes disso, porque sim, também havia esta preocupação, mas, antes, e a principal, né, o principal motivo é uma fórmula de revelação que manifesta o mistério de uma missão salvívica especial. Jesus não nos queria deixar órfãos. Jesus deixava-nos a sua mãe como nossa mãe. E ele só o fez porque ela era a melhor mãe do mundo. Pura, sem pecado, obediente, fiel a Deus. Por isso, ele sabia que ele poderia nos confiar, esta mãe como mãe. E só depois de fazer isso, é que Jesus pôde sentir que tudo se consumara, que tudo estava pago. Lindo, né? Profundo. Que você possa refletir um momento nesta fórmula de revelação que hoje o Senhor nos mostra. Neste plano salvívico, que foi além da cruz. Porque Jesus experimentou em Maria toda a força que ele necessitava. Esse coração de mãe. Que lhe entendia, que ouvia, que instruía, que silenciava, que permanecia firme ao seu lado, mesmo nos momentos mais extremos de dor. Aquela mulher fiel. Então, ali, diante de tantas provações, Jesus pôde, né, provar para o mundo que Maria, ela não foi escolhida por acaso. Porque ela era, sim, a mulher mais especial. Ela era a mãe do próprio Deus. E como somos filhos deste Deus, ele declara ali, no alto da cruz, que ela, sim, também seria a nossa mãe. Refletindo, Maria acompanhou Jesus no caminho do Calvário, unindo-se no sacrifício de seu filho. Ela sofre calada, com fé e fidelidade incondicionais. Com fé e fidelidade. crucificado, antes de morrer, Jesus pensou em nós e na sua igreja, dando-nos Maria como mãe. João, eis aí a tua mãe. Eliane, eis aí a tua mãe. Sônia, Flávia, Vera, Márcia, você que me escuta. João, Eduardo, eis aí a tua mãe. Não foi uma simples troca. Foi um convite à sua mãe, Maria, para assumir a maternidade, continuando sua missão. Entre os devotos de Maria, muitos lhe atribuíram títulos pela sua maternidade. Mãe de misericórdia, mãe da paz, mãe dos aflitos, mãe desatadora dos nós, e centenas de outros nomes muito significativos e adequados à sua missão materna. Especialmente, as aparições de Maria lhe trouxeram vários títulos expressivos de sua missão no mundo. Proposta do Papa Francisco, ao pé da cruz, na hora suprema da nova criação, Cristo conduz, conduz-nos a Maria. Conduz-nos a ela, porque não quer que caminhemos sem uma mãe. Maria, mãe do povo de Deus, rogai por nós. Que lindo! E é lindo imaginar que ninguém, ninguém pode mudar este querer de Jesus para conosco. eu posso falar, Maria não é minha mãe, mas ela é, eu querendo ou não. Assim como você não pode olhar para a sua mãe terreno e falar, você não é minha mãe, ela é, foi ela quem te gerou. E esta é uma verdade que jamais pode ser mudada, nós aceitando ou não. Maria é nossa mãe. Louvado seja Deus, porque nós não somos órgãos. Deus nos amou no extremo, Deus nos amou numa totalidade. É muito rico, é muito profundo, é muito lindo. Que Deus nos ensine, porque somos tão pobres e miseráveis, que Ele nos ensine a retribuir tamanho amor para conosco. Eu quero, Nossa Senhora me ensine, que Nossa Senhora nos ensine a amar Jesus, a amar Deus como Ele é merecedor, como Ele é digno de ser amado. Vamos rezar hoje a oração à Nossa Senhora do Desterro. Senhora do caminho, Mãe e Mestra dos migrantes e viajantes por terras estranhas, protegei-me em minhas buscas por um emprego digno, livrando-me da falsidade, da ambição e das falsas ofertas. Oh, minha mãe, defendei-me dos acidentes, das pessoas mal intencionadas e conduzirem-me ao caminho certo, ao trabalho adequado, ao lado de pessoas que realmente transmitam paz. Senhora do Desterro, olhar também por tantas pessoas em situação de desesperança, de aflição, em piores condições que as minhas. Dá-lhes saúde, trabalho, casa e pão. Que todos possamos ser irmãos uns dos outros, ajudando-nos mutuamente, para assim formarmos a grande família dos filhos de Deus. Nossa Senhora do Desterro, rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nós permaneceremos unidos no amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus o abençoe e até amanhã, se Deus quiser.